Aquilo que eu acho que o nosso forte é, é trazer inovação a um preço competitivo. E é algo que nos destina um bocadinho neste mercado. Nós conseguimos vender inovação, como nós falámos há bocado, a empresas que vendem a 20 euros uma calça ou a 1.200. Ou seja, esse equilíbrio é muito importante. E é o mais difícil de conseguir, obviamente.